E se eu te disser que eu não tô nem dormindo E se eu te disser que eu não tô nem saindo Tanta gente, mas ninguém me interessa E aí Um beijo na TV, um filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade sobe em meu ouvido Eu sinto a sua falta Às vezes eu acordo assim Com fura com dentro de mim Perdido e carente com uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar do nosso amor Da trajetória Tatoou meu coração Minha vida fez história Fomos um casal de beijar Nós tínhamos eventos tão perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou Fim do que não ganha Tenho uma portinha de saudade Não existe amor Esquece a paridade Vejo na TV, um filme repetido Mas quando a saudade sobe em meu ouvido Eu sinto a sua falta Eu sinto a sua falta Às vezes eu acordo assim Com fura com dentro de mim Perdido e carente com uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar do nosso amor Da trajetória Tatoou meu coração E minha vida fez história Fomos um casal de beijar Vamos um casal de beijar Nós tínhamos eventos tão perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou Não acabou Eu sinto o que não tenha Nenhuma portinha de saudade Existe amor Esquece a paridade Fomos um casal de beijar Fomos um casal de beijar Nós tínhamos eventos tão perfeitos Tão difícil acreditar Pra mim não acabou Não acabou Se eu não tenha Nenhuma portinha de saudade Se existe amor Esquece a paridade Se existe amor Esquece a paridade E se eu te disser Que eu não tô nem dormindo Pensa que eu não reparei Que você passou bem claro A madrugada inteira Nas leis de recomeço Repirando do avesso A minha carteira Procurando em mim as coisas Algo que alimenta Se ciúme sem sentido E eu observando o truco E morrendo de vontade De dormir contigo Porque eu tenho que provar Pra você acreditar Que nada aconteceu Meu amor é teu Sem você achou que não existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar enfim Que dentro de mim O amor se fez Desde o dia que eu te vi Que era a primeira vez O que eu não faria É pra esse amor vencer Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão ver Você me faz tão ver O que eu tenho que provar Pra você acreditar Que nada aconteceu Meu amor é teu Sem você acho que nem existiria eu Olha bem no meu olhar Você vai notar enfim O que dentro de mim O amor se fez Desde o dia que eu te vi Pela primeira vez O que eu não faria É pra esse amor vencer O que eu não faria De perder você Sem o seu carinho Você me faz tão ver Você me faz tão ver O que eu não faria É pra esse amor vencer O que eu não faria De perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão ver O que eu não faria O que eu não faria Pra esse amor vencer O que eu não faria De perder você Sem o seu carinho Você me faz tão ver Você me faz tão ver Você me faz tão ver Ah, nas ruas meu olhar Fica a te procurar A dor ainda está Eu quero ouvir, eu quero ouvir Ah, com os amigos vou jogar Vocês, vocês! Eu quis um dia te dar A luz pra iluminar O escuro da solidão Lutei pra te conquistar De tudo fiz pra mostrar Foi grande a decepção Eu quero ouvir, eu quero ouvir Quando a saudade apertar Não vou chorar Mas se meu canto rolar Quando a solidão chegar Querendo me acompanhar Eu não vou desanimar Jamais vou me entregar Eu vou cantar, vou compor Pra esquecer Vambora, vambora, vambora Um dia eu vou encontrar Minha felicidade Só quero ver as maldades de você Adeus querida Eu não vou me acostumar com isso nunca, nunca Que pelo nosso amor Um dia eu vou encontrar Um dia eu vou encontrar Minha felicidade Só quero ver as maldades de você Adeus querida Adeus querida Até um dia Quem sabe até Talvez Que pelo nosso amor Um beijo durante aquele amor E meu coração estava lá Na verdade esse passado Nunca vai me libertar Muita gente não se envolve Só por medo de sofrer Mas no caso desse acaso Só quem vive pra entender Entender o que é o amor Eu não sei te explicar Você me beija Você me beija Você me beija Você me beija Mas eu quero que seja Mas eu quero que seja Eu quero que seja Vambora, vambora Nosso sonho de amor Nosso gesto de amor Que me balança E me esperta Sempre, sempre mais Você me beija Você me beija Você me beija Nossos sonhos Nossos sonhos Nossos sonhos De amor De amor Que me balança E me esperta Sempre, sempre mais Você me beija Você me beija Quando você me beija Você me beija Essa aqui, quem lembra Vai cantar comigo assim, ó Pagode Sonhei contigo Agora eu sei Que era você E eu não enxerguei Como no velho ditado eu falhei Só dei valor Quando eu te perdi Vacilei Vem! 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 Quer se brigar de tudo que passou Quer maltratar Me fazer sofrendo Não deixa eu pensar Em mais nada A não ser Vum bora, vum bora Vem! 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 Dá um alô Dá uma chance pro amor Pois eu não tô legal Vem! 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 Se a saudade aumentar Vai ser golpe fatal Vem! 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 Eu preciso dizer Que a minha vida Parou sem você Vem! Vem! Seu rosto é tão emocional de ver A sua pele é de bebê Sua beleza é coisa natural Uma mistura em forma corporal Uma viagem que eu sonhei fazer Ai, quem me dera poder Entrar, sair Na hora que eu quiser Tá no corpo, tá na alma, tá na mente Vem! Vem! Se abre o precedente Tô no estado emocional É hoje que a gente se entende Eu tô tão carente Que o pau vai quebrar Não dá pra evitar Mais tarde vai ter Não dá pra evitar Não dá pra evitar Não dá pra evitar É hoje que a gente se entende Eu tô tão carente Que o pau vai quebrar Vou te madeirar Mais tarde vai ter Mais tarde vai ter Não vale correr Relembrando Relembrando, só relembrando Tic-tic-tic-tic Eu te amei Eu te amei Baixinho, baixinho, baixinho Amor ou sentido? Amor ou sentido? Amor ou sentido? Eu te amei E ainda? Vai, 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 vai Mas a minha lágrima O vento seca Obrigado meu pai, Oxalá, por mais essa Se for fazer conta, eu já tô devendo Você pra mim Vai trazer, vai trazer Vambora, vambora, vambora Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ai, ai, ai Existem muitas coisas que é melhor não ver Quando a gente ama E outras que só tem coragem de dizer Quando está na cama Eu me apaixonei Todo mundo diz Que é melhor eu esquecer Porque você não me merece E sempre me procura quando te convém Eu não nego acerto Eu vivo me enganando que tá tudo bem O que eu vou fazer? Se o medo de perder E esse amor já me sufoca Se pra eu viver Só preciso do prazer Vambora, vambora, vambora Eu tenho muito mais Guardado pra você Eu tenho um lugar que ninguém pode ter Pra não ter coração Esperando uma tensão E o medo é que você parece com o ferro Eu tenho muito mais E pra lá de amazamento, meu amor Pra não ter coração Esperando uma tensão E o medo é que você não dá nenhum valor Ai Que saudade que eu sinto de nós Quando eu penso dormir não consigo Quando eu deito e escuto a sua voz Me chamando baixinho Pra gente transar na sacada Quando eu olho pro lado da cama Não vejo nada Ai Como dói solidão sem você Esse amor já não dá pra esquecer Tá no berço do meu coração Um abismo profundo Depois da separação Um vazio em meu peito Sem chorar que eu choro também Paixão Esse amor, meu amor Esse amor não tem jeito É um sentimento profundo É uma doce loucura Saudade que dura Uma eternidade É viver a vontade É viver a vontade De te ver novamente Reviver nosso amor Esse amor, meu amor Não tem jeito Sentimento profundo É uma doce loucura E a eternidade É viver a vontade De te ver novamente Reviver nosso amor É viver a vontade Madrugada eu acordei Que saudade de você Que saudade de você Comecei a chorar Rezei pra Nessa hora eu me lembrei Que sua mãe não pode ouvir O telefone tocar Que começa a brigar Gabriel A toa O que? Será que ela não vê Que Deus abençoou O nosso amor? Cada vez que ligo Bate aquele frio Quem vai atender? Quem vai atender? Se a pressão é Hoje eu tive sorte Hoje eu tive sorte Hoje eu tive sorte Atender você Cada vez, cada vez Cada vez que ligo Bate aquele frio Quem vai atender? Bora, marcha! Quem vai atender? Se a pressão é forte Hoje eu tive sorte Atender você Atender você Eu quero ouvir vocês assim Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Bate na palma da mão Tchau, tchau, tchau Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pra te conquistar Eu tentei ser incrível Pra te namorar O que? O que que eu fiz? Abri a porta do carro Pra você descer Fiz um poema Me botei nas flores Que eu te dei Na inocência De quem acredita no amor Minha paixão! E aí? Minha paixão! 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 Tava tudo certo Mas do nada Você me deixou Quem gosta muito Do príncipe do álcool E do ferrugem Mão pra cima E balança! Quando eu Você bateu no amor Você bateu o álcool Agora bate o álcool Agora bate o álcool Agora bate na palma da mão Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Perdi meu amor, chorei, meu pranto mudou o mar Perdido de amor, jurei, de novo te encontrar Mas quando te encontrei, minha namorada Sumiu minha voz, pensei, mas não disse nada E quando você me viu, sorriu a saudade, sim Eu vi em você o amor e a felicidade Vai, 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 o desenho falou por nós É a felicidade em mim É o fim, é o fim Onde vai? Faz um dom maior pra mim, um dom maior pra mim Gente, primeiro quero agradecer a presença de todos vocês já desde cara, tá? Todo mundo que garantiu seu ingresso antecipado, quem comprou na hora Mas que fez questão de tá aqui nesse momento mágico hoje que vai ser pra gente Eu resolvi gravar esse evento porque eu tava sentindo falta de tocar um pagode do jeito que eu aprendi Que foi vendo o Revelação, Arlindo Cruz Sentar e tocar, tá ligado? Sem repertório, como vai ser hoje novamente, como já tá sendo A gente vai lembrando e vai cantando Já que eu falei de revelação, Arlindo, vamos nessa onda aí, né? Eu estou apaixonado Bora! Quero ficar do teu lado pra ter No chão, no chão, vem pra mim, vem pra mim Vem pra mim, não vai pra mim Eu vou ficar do teu lado pra ter No chão, no chão, vem pra mim Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim Você tem que me aceitar, eu Eu quero a paz Pro teu sorriso pra enfeitar Vem pra mim Não custa Não custa Vumora, vumora, vumora Vumora Meu bem querer Eu preciso Alô, João O seu amor Me faz olhar Se eu te perder Se eu te perder Não sei onde encontrar O meu amor O seu amor Meu bem, meu bem querer Eu preciso Preciso te amar O seu amor Me faz sonhar Se eu te perder Não sei onde encontrar O meu amor O seu amor O que mais quero O que mais quero é te dar Um beijo E o seu corpo acariciar Você bem sabe Você bem sabe que eu te desejo Está escrito no mesmo olhar O teu sorriso é o paraíso Onde contigo eu queria estar A quem me dera se eu fosse o céu A feijoada vai cantar vai Eu te quero Só pra mim Só mais ou mais ou mais ou mais Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero Só pra mim Só mais ou mais ou mais ou mais Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Quando a gente ama não tem pra ninguém Chego a me arrepiar só te lembrar meu bem Viajo no balanço desse vai e vem Na arte de amar igual você não tem Quando a gente ama não tem pra ninguém Chego a me arrepiar só te lembrar meu bem Viajo no balanço desse vai e vem Na arte de amar igual você não tem Quero ter você Cuxa o que custar Pela vida inteira Sonho com você Só clássico hoje Dona do meu lar Minha companheira Vou te prometer, bebê A felicidade Você vai, você vai Olha o tempo, hein Meu amor de verdade E as estrelas lá do céu Eu vou buscar Eu vou buscar Beijos com Eu vou te dar E as estrelas lá do céu Beijo com sabor de mel E pra nossa união Peço ao Pai oração Encontrei nos teus olhos a razão De ser uma luz que veio pra Espantando a solidão Que há tanto tempo foi a minha companheira Hoje não choro mais Encontrei nos teus olhos a razão De ser uma luz que veio pra Espantando a solidão Que há tanto tempo foi a minha companheira Hoje não choro mais Ó balanço, ó balanço, vamos balançar O nosso amor é como um filme, uma história de cinema A gente vai incendiar nosso desejo repetindo aquela cena Bora, bora, bora Eu gosto Malandragem é poder Fica despreocupado Fica despreocupado Se tem outro azarando Ou mandando recado Se ele tá te cantando eu não sei Mas te olha de um certo jeito Todo mundo tentou, eu provei Quando chegou na festa eu vi Geraltava te olhando Mas teu olhar me filmou Eu senti que estava me amando E na música lenta eu provei Para todos que eu sou o primeiro Ao som do Tiago Soares Bola Vai, 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 vai Fica Toda voz, ó filha, filha, filha Jogue telefone, ó filha Vai, eu já ganhei meu coração Bora, bora, bora Fica Toda voz, ó filha, filha Jogue telefone, vai Jogue telefone, ó filha Jogue telefone, ó filha, filha Oi amor, sou eu Tô ligando a essa hora Porque a lua Trouxe um brilho de felicidade E se escondeu Me dizendo que eu pertenço a você Pode acreditar Dessa vez vou me entregar De corpo inteiro E viver um sentimento verdadeiro Eu quero amar E ficar eternamente ao lado teu Até de madrugada Até o que? Até de madrugada Eu sou eu Oi amor, sou eu Oi amor, sou eu Oi amor, sou eu É o príncipe do alto Oi amor, sou eu Oi amor, sou eu Ó essa próxima música Eu vou dar o primeiro comando E vocês respondam comigo Por favor, tá? É assim, ó Diz que me ama Vem, vem, vem Vem, vem, vem Mesmo que por brincadeira Nem que eu fique na mira Certeira da desilusão Pagodeiros Pagodeiros Ai caramba E você é meu sonho predileto Pois saiba que quando tô quieto Estou com certeza viajando E o que? E segurando sua mão Sua mão Transforma Transforma em verdade Esse meu dom Transforma em verdade Esse meu dom Transforma em verdade Esse meu dom Meu dom de sonhar Transforma em verdade Esse meu dom Transforma em verdade Transforma em verdade Esse meu dom Transforma em verdade Esse meu dom de sonhar Transforma em verdade Esse meu dom de sonhar Transforma em verdade Não posso mais ficar sem teu amor Eu não vivo sem você Tudo é mais bonito quando estou contigo Nada mais me dá prazer Vem fugir Vem fugir comigo que eu te dou abrigo Dentro do meu coração Não existe culpa, é só um sentimento De luz e não de escuridão Eu quero te ver pra te contar O meu dia é pra você Os meus planos, os enganos Me dá teu carinho Não sei pensar em te perder É mais que pode oferecer A vida, o mundo, é tudo É lindo, é lindo É lindo, é lindo Não sei pensar em te perder É mais que pode oferecer A vida, o mundo, é tudo É lindo, é lindo É lindo, é lindo, é lindo, é lindo É lindo, é lindo, é lindo, é lindo Eu curto tanto o teu jeito Eu curto tanto o teu jeito Gosto tanto de você Eu curto tanto o teu jeito 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 E que a gente podia se entender de verdade Acariciei teu corpo, me deliciei de norte a sul E me iluminei com teu olhar, te gritar Acariciei teu corpo, me deliciei de norte a sul E me iluminei com teu olhar, te gritar Te quero, te amo Sempre alguém me desperta assim Desejo mais você, é minha paixão Porque eu te amo, eu sei que estou agindo errado Deixa eu ouvir Eu deito com alguém do meu lado Na hora do prazer eu te chamo Dentro de mim eu sei É que o furacão É você É você Que domina sem saber Essa é do nosso tempo Tchá, 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 tchá Que domina sem saber Eu desejo o meu prazer Eu desejo o meu prazer Eu desejo o meu sorriso no ar Hoje em diante Eu desejo o meu sorriso no ar Eu desejo o meu sorriso no ar Eu desejo o meu sorriso no ar O teu corpo é como um pedaço do céu Eu tô pronto pra voar Tô te esperando já faz tempo Tipo assim a vida inteira Eu já te amava em pensamento Juro não é brincadeira E quando o meu olhar achou-se Eu descobri que valeu te esperar E naquele segundo acho que o mundo até parou Eu quero ouvir você cantar de O teu sorriso faz de que acabou comigo O amor tá sem mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Agora te encontrei até que fim O teu sorriso O teu sorriso E a sua dor encheu em seu pé cumprido O amor nasceu em mim Me diz onde esse mundo tinha te escondido Eu desejo o meu sorriso no ar Tô te esperando já faz tempo Tipo assim a vida inteira Eu já te amava em pensamento Juro não é brincadeira E quando o meu olhar achou-se Eu descobri que valeu te esperar E naquele segundo acho que o mundo até parou Pra suspirar E naquele segundo acho que o mundo até parou Pra suspirar E naquele segundo acho que o teu sorriso no ar Vocês, vocês, vocês! Te encontrei até que enfim Te encontrei até que enfim Te encontrei até que enfim Obrigado! Te encontrei até que enfim Meu coração, meu coração Quer assimilar de tudo o que passou Quer mal tratar, me fazer sofrer dor Não deixa eu pensar Solta a voz e canta com a gente! Manda um sinal Manda um sinal Se solta, não me atar Vai ser golpe fatal Manda um sinal Não preciso dizer Que a minha vida é bom Sem você não Manda um sinal 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 Se a palavra não dá Vai ser golpe fatal Manda um sinal Eu preciso dizer Que a minha vida é bom Manda um sinal Manda um sinal Me choquei Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai ser calmo e fatal Calmo e fatal Vai, 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 vai Vai, vai, vai Eu preciso dizer Que a minha vida Aparece em você Essa hora é o lugar Pra começar Salvador Uma tomada De uma milharia Quem aceita quem é Eu tô um prêmio A dica é que eu terminei Faz pouco tempo Acertou que eu fiz Pela banda de primeira vez Deve estar na balada Rodada outra vez E tá querendo me ver E precisa conversar Até que enfim chegou a minha hora Vamos quebrar, vamos quebrar Não deu certo com ninguém Quer voltar comigo Voltei te avisando Já trocaram tudo, tudo Pelo meu carinho Voltei te avisando Não deu certo com ninguém Quer voltar comigo Eu Voltei te avisando Quer trocar tudo, tudo Pelo meu carinho Voltei te avisando É assim Chegou de barriga Rapaz Uma chamada De pedro de agar Quem aceita quem é Eu tô um prêmio A dica é que eu terminei Faz pouco tempo Acertou quem disse isso Pela voz de mulher desse Deve estar na balada Rodada outra vez E tá querendo me ver E precisa conversar Até que enfim chegou a minha hora Continua, vai cantar assim Vem, vem, vem Não deu certo Vem Voltei te avisando Quer trocar Eu Voltei te avisando Não deu certo com ninguém Quem quer voltar comigo Eu vou ver te aviso Quer trocar os putos pelo meu carinho Vou ver te aviso Não deu certo com ninguém Quer voltar comigo Eu vou ver te aviso Eu vou ver te aviso Não deu certo com ninguém Quer voltar comigo Eu vou ver te aviso Quer trocar os putos pelo meu carinho Eu vou ver te aviso A gente dá um jeito, começa do zero de novo Eu faço minha parte, prometo, se você não ouvir os outros A gente tá brigando à toa, então vamos ficar de boa Por favor, o nosso amor, eu não tô aguentando mais Viver assim é tão ruim, você também não tá em paz sem mim Esquece tudo o que aconteceu, porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer guerra, o nosso amor quer paz Esquece tudo o que aconteceu, porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer guerra, o nosso amor quer paz O nosso amor quer paz A gente dá um jeito, começa do zero de novo Eu faço minha parte, prometo, se você não ouvir os outros A gente tá brigando à toa, então vamos ficar de boa Por favor, por favor, o nosso amor, eu não tô aguentando mais Viver assim é tão ruim, você também não tá em paz sem mim Esquece tudo o que aconteceu, porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer guerra, o nosso amor quer paz Esquece tudo o que aconteceu, porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer guerra, o nosso amor quer paz Esquece tudo o que aconteceu, esquece tudo o que aconteceu, não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer guerra, o nosso amor quer paz Esquece tudo o que aconteceu, porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão quer guerra, o nosso amor quer paz O nosso amor quer paz Quem gostou faz barulho aí Vamos falar de amor, meu compadre A gente não pode fugir disso Na vida de todo mundo é assim Abra um coração e cante o mais alto que puder Melhor eu ir Melhor eu ir Esse tempo eu perdi em vão É difícil ter que aceitar Meu coração ele não deixa não Se vai de novo Se vai de bobo não tem jeito não Se vai de novo Se vai de novo Melhor eu ir Melhor o final Melhor o final Melhor o final, melhor assim Não era só comigo que você ficava Foi tão difícil ter que enxergar E tudo isso foi ilusão Todo esse tempo eu perdi em vão É difícil Meu coração ele não deixa não Se faz de novo não tem jeito não Só a vida Com vocês no poder o meu parceiro Paulo Félix Vá bebê! E agora a gente não consegue dizer nada além do que Oh Deus, melhor eu ir Melhor o final Melhor assim E eu sei que deve estar com ele agora Alô, Grupo Pique Novo, muito obrigado por esse momento, bebê Pode até falar Pode até falar que nada aconteceu Faz o seu olhar grita Te conheço bem melhor do que o meu amor Deporou pra levantar da cama Se arrumou depressa e nem me beijou Disse que eu te amo, que já me decorou Que lindo que sou Perdido Não me olhou Não me olhou nos olhos ao tomar café Me encarou por menos de um segundo Um beijo gelado pra se despedir Com o silêncio que desreprou Chegou o momento Alô, Bahia Vamos explodir esse momento Joga a mãozinha em canta E eu sei Eu não ouço ninguém nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Você começou a medir meu som agora Difícil acreditar que você foi embora Eu não ouço ninguém nem procurar até perceber Eu vou lutar com sua vida Sem você Vou me ver Gustavo Góes Eu vou me declarar com a voz do coração Ajoelhar Depois de dar uma caixinha com o anel Ajoelhar, ajoelhar Ajoelhar Você Tá me tirando o sono Tá confundindo o meu sentido Eu tô entrando nesse jogo Eu tô querendo até lagar meu casamento Mas ninguém sabe que Já pedi até conselhos do Paulinho Dizem Mas eu já decidi Larguei tudo pra ficar contigo Quem me traz tanta felicidade Meu chão, com a minha cara a metade De amor De amor Vou me ver Jorge Eu vou Ajoelhar 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 Dizem Meu grande amor É você Depois de dar uma caixinha com o anel E depois de dar uma caixinha com o anel As estrelas Ajoelhar 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 Dizem Meu grande amor É você Depois de dar uma caixinha com o anel Pula, sai do chão Pula, pula, pula Amor Vamos Amor Hoje eu acordei pensando em você Nem sei porquê Talvez seja besteira Um momento de fraqueza Não vou mais chorar Você fez assim Cada um foi pro Gustavo Acontece E deu de cara com a riqueza É raro, mas acontece muito Você já tinha me avisado Que tenho tão promisso Eu sei, eu sou Mas o que vou fazer É pra tirar o pé do chão, Bahia Vida, eu não consigo Vida, o pé do chão Vida, eu não consigo Você vai esquecer Amor Vamos Será que vai ser sempre assim com você Tenho tanto aqui pra te oferecer Pelo menos deixa eu te querer Amor, não me diz Essa nova paixão sem porquê Te faz tão feliz Como eu já fiz Amor Será que vai ser sempre assim com você Tenho tanto aqui pra te oferecer Pelo menos deixa eu te querer Amor, não me diz Essa nova paixão sem porquê Te faz tão feliz Como eu já fiz E você viu isso Acontece É É É É É É É É Primeiro a gente se apaixonou Segundo o passo foi te convencer O amor que eu sinto aqui é real E eu não quero mais te ver sofrer Me dê a chance de te engenhar Te abraçar e te ver feliz Eu descobri que é verdade E com você eu vou Não vou ficar mais com Pra cima, pra cima, pra cima, pé, Salvador Vem que podia acreditar Te vejo em falta Teus olhos podem ver O amor acontecer E não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar Pra gente ir Primeiro a gente, sim Essa eu quero ver quem vai Essa gravei na Bahia Eu faço de tudo pra sair contigo Mesmo carregando o coração ferido Sombra do passado que não vem a casa Mas que eu garanto tá bem resolvido Vejo no teu corpo, vejo no universo Impossibilidades mil, tanto mistério Eu tive tanto medo de me envolver Mas nossa coragem se for com você Sei que há bem pouco tempo Houve tempestade no teu coração Que prefere a calmaria dessa solidão Mas o brilho dos teus olhos é mais ilusente Quando encontro aos meus Sonho com o sabor do beijo Que você não deu Oh, o sol nasceu Quando eu te conheci Minha alma que estouria já soubeu Oh, o sol nasceu Sentimento tão sincero Novo amor e novo elo Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar O amor é belo Oh, o sol nasceu Quando eu te conheci Minha alma que estouria já soubeu Oh, o sol nasceu Sentimento tão sincero Novo amor e novo elo Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar Deixa eu te mostrar Eu não queria que acabasse nunca mais esse dia Tô cansado de viver um jogo Tô cansado de correr atrás Mentira com o esmo Pra mim não dá Palma da mão Já, 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 já Você sempre cheia de mistério Nunca leva o que eu falo a sério Se esconde pra trás As loucuras que faz Eu sou sempre culpa Dona Raquel Pagar pela chance de me defender Nunca Vai cuidando da sua vida Os seus interesses Vem em primeiro lugar Mas se eu te encontro E te deixo pra lá Diz que muda pra me impressionar Chega! Chega a madrugar Vem em primeiro lugar No mesmo lugar Pagar pela chance de me apontar Só que eu tenho medo De me arrepender Já não sei direito Mas quem é você? Quem é você? Pois a cara é fraca Pagar pela chance de me apontar Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena Eu te perdoar Vou resumir Aí chama, Gilão, chama Chama no swing Telefonidade Mas eu não atendo Mas é minha voz É só que eu tenho medo De me arrepender Chama no swing Chama no swing Pois a cara é fraca Quando lança É só que eu tenho medo Suas atitudes me apontar Não diz que eu sou assim Será que vale a pena Eu te perdoar Vou resumir Eu te perdoar Pra ver Você mudar Show! Eu tô sempre com o bar Pagar pela chance de me defender Nunca tentou Nunca tentou Só quem vai cuidar do bem Os seus interesses Vem em primeiro Mas eu te encontro Que honra Pra lá Diz que muda Pra me impressionar Chega Chega madrugada Chega madrugada O telefone toca Só que eu tenho medo De me arrepender Já não sei direito Mas quem é você Mas quem é você Eu tô sempre com o bar 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 Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena Eu te perdoar Vou resolver Pagar pra ver Você mudar Ai Chega a madrugada A madrugada Só que eu tenho medo De me arrepender Já não sei direito Mas quem é você Eu tô sempre com o bar Sai mudanças Só que eu tenho medo Começando em paz Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena Eu te perdoar Correndo ou que Nada pra ver Tá tudo bem Já pode entrar É a nossa sala Já não tem mais nada Fora do lugar Eu amei E preparei Nosso jantar Pra te impressionar Essa noite Que eu quero olhar pra trás E relembrar De hoje em diante É 100% em mim É Eu quero dar uma em sua mala E mora aqui De hoje em diante É sem se despedir É Não precisa pensar em nada Só diga assim Eu quero você Em tudo, em tudo, em tudo Que eu fizer Eu quero você Em tudo, em tudo, em tudo Que há em mim Demorou pra gente De se juntar Demorou pra mim Cuidar de mim Demorou pra você aceitar Demorou pra eu te abrir Salvador, levanta a mão Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também Coisa mais linda Aqui Fica tranquila Que agora tá tudo bem Tudo bem Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também Coisa linda Coisa linda Mais linda Fica tranquila Que agora tá tudo bem De hoje em diante É 100% em mim É Eu quero que a minha sua mala Me more aqui De hoje em diante Eu sei se despedir É Não precisa pensar em nada Só diga assim Eu quero você Em tudo, em tudo, em tudo Que eu fizer Eu quero você Em tudo, em tudo, em tudo Que há em mim Demorou pra gente Se juntar Demorou pra ver Cuidar do seu pretinho aqui Eu gostei Pra luz Nunca mais vou cantar diferente Demorou pra eu te assumir Seja bem-vinda A casa é sua e o coração também Coisa mais linda Coisa mais linda Fica tranquila Que agora tá tudo bem Coração, meu Deus Seja bem-vinda A casa é sua e o coração tá aqui Coisa mais linda Só vocês, só vocês, vem Um, dois, três, vem Seja bem-vinda A casa é sua e o coração tá aqui Coisa mais linda Coisa mais linda Fica tranquila Que agora tá tudo bem Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Pericão Por favor, gente Por favor, muito barulho pra esse cara As pessoas estavam ansiosas se a gente ia cantar junto ou não A resposta que eu dou pra vocês é Onde ele estiver Eu estarei E onde eu estiver Eu estarei Todas as vezes Podem ter certeza É sobre isso A gente fez parte de um grupo chamado Exalta Samba Vocês lembram? Ah, então eu vou aproveitar e fazer uma outra pergunta só pra tirar dúvida Tem algum Exalta Maníaco hoje aí? Então já que estamos numa tarde maravilhosa em Salvador Acho que é legal a gente matar a saudade de alguma coisa Eu tô aqui pra isso Eu preciso desabafar com você, Périco Tô sentindo que você queria me dizer algo e eu estou aqui pra te ouvir Diga lá Tudo que eu sei na minha vida eu aprendi com ele Então eu vou utilizar dessa minha proximidade com o oráculo do samba Pra mais uma vez pedir seu conselho Estamos aqui pra isso Me diga o que aflige o seu coração Périco, é o seguinte Preciso tanto conversar Falar de tudo que ia acontecer Comigo Me ajuda, precão Diz, então pode falar O que aconteceu que te deixou É sempre bom desabafar Lembra Daquela mina que um dia eu te apresentei Sei O que é que tem Ficamos juntos um bom tempo e eu me apaixonei Gostei desse grave É como um homem se apaixonar Não é não, precão Ela foi embora Sem mais nem menos decretou o fim Volta Mas dizem que ela chora Se algum amigo perguntar por mim Não fica assim, não chora Aposto que ela um dia vai voltar Meu Deus, mas que demora É Salvador quem vai cantar Ei Ai, que saudade Ai Ei, meu Deus Não dá-me esbaixo Eu não entendi, mas eu acho que você pode me explicar melhor Vamos ver se a gente que encontra a solução Vamos lá, vamos lá Preciso tanto conversar Sim Falar de tudo o que aconteceu Comigo Estamos entre amigos Diz, então pode falar O que aconteceu que te deixou Tão deprimido É sempre fonte da vapá Pericão, você lembra De quem Daquela linda Que um dia eu te apresentei Lembro, lembro Você que tem Ficamos juntos um bom tempo E eu me apaixonei Tudo bem É tão normal um homem se apaixonar Não é não, precão Não Ela foi embora Sem mais nem menos decretou o fim Mas dizem que ela chora Se algum amigo perguntar pelo pretinho Não fica assim, não chora Eu aposto que ela tá ali no meio Menina baiana, cadê você? Levanta a mão que eu quero te ver Eu já nem sei quem eu sou Ai, que saudade Ai, que saudade daquela Bem que eu dotei você meio estranho Tão capis baixos sozinho Eu já nem sei quem eu sou Eu já nem sei quem eu sou Eu já nem sei quem eu sou Sou louco o suficiente pra passar a gente Meu jeito louco pode ser surpreendente Eu sou um louco, mas um louco consciente Às vezes inconsequente Eu quero ouvir Eu tô ficando impaciente Se toca pra na cara que eu sou todo seu Era pra acontecer, mas não aconteceu Você tá adiando a vontade de Deus Que eu estou completamente em suas mãos Se você se molha, eu também me molho Eu também me molho É sua Palma da mão, Salvador Palma da mão Eu quero mais Eu quero mais Eu louco não Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Deixa ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém que está no seu lado O que está no Tiago Eu sou louco o suficiente pra apostar na gente Meu jeito louco pode ser surpreendente Eu sou louco, operando, não como consciente A benção é o meu ponto fraco A benção é o seu lado Tchau, 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 Salvador Eu tô doente Manda do poder, leva, leva Você sabe que eu tô carente Só de imaginar vai pra você Minha mente Eu tô ficando impaciente Se toca, tá na lata que eu sou todo seu Era pra acontecer, mas não é por Deus Abençoe Você tá adiando a vontade de Deus Parece que não percebeu Sua felicidade é sua Bora, bora É sua opção Você já tá sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém que está no seu lado Você já tá sujo Sabe que você é o meu ponto fraco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Procurando em outro alguém que está no seu lado Que coisa linda, que peça maravilhosa Que coisa linda, que peça maravilhosa Galera, desse lado aqui Obrigado pelo carinho Vocês aí daqui na casa também, tá? Fiquem com Deus Jogador Jogo junto, André Beijo, gente Obrigado Para de se preocupar com os meus problemas Sua vida é comigo, tem do que cuidar Para de beijar a gente que eu adoro E que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar Já imaginei Você me sofreu e a vida mudou Parece que a gente já tá Mão pra cima, amor! Mão pra cima, amor! Parece que eu faço meus problemas Sua vida é comigo, tem do que cuidar Para de beijar a gente que eu adoro E que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar E aí você me aceita Pra vida inteira Pra vida inteira Que eu não tô podendo me apaixonar E que eu não tô podendo me apaixonar E a linha E que eu motivo Salve, salve, salve Salve, salve, salve Salve, salve, salve Salve, 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 salve Salve, 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 salve Salve, 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 salve Salve, salve, salve Salve, 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 salve Salve, salve, salve Salve, salve, salve Salve, salve, salve Salve, 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 salve 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 Salve, salve Quem souber pode soltar a voz Tirei suas coisas do meu guarda-roupa Guardem tudo dentro de uma caixa Mais tarde pode vir buscar Deixei a porta da cozinha encostada E só vou voltar de madrugada Pra não ter que te encontrar Não vou conseguir olhar nos olhos teus Com o coração chorado e te dizendo adeus Como é que eu vou ficar pra uma despedida Se eu ainda te quero em minha vida Então é isso amor, já que acabou Desejo boa sorte, não se preocupe não Eu vou tentar ser forte Preciso te pedir só um favor Aí eu fico em paz Levo meu coração pra mim não ser viva Tirei suas coisas do meu guarda-roupa Guardem tudo dentro de uma caixa Mais tarde pode vir buscar Deixei a porta da cozinha encostada E só vou voltar de madrugada Pra não ter que te encontrar Não vou conseguir olhar nos olhos teus Com o coração chorado e te dizendo adeus Como é que eu vou ficar pra uma despedida Se eu ainda te quero em minha vida Então é isso amor, já que acabou Desejo boa sorte, não se preocupe não Eu vou tentar ser forte Preciso te pedir só um favor Preciso te pedir só um favor Aí eu fico em paz Levo meu coração pra mim não ser viva Tirei Quem gostou faz um barulho O menos é mais, bebê Quem gostou faz um barulho Se você passei a ver o que nunca cheguei Se você me dei um tempo e me repensei Eu me enfiei naquelas folhas de outra estação E sem vida são barridas secas E eu no chão Acredito hoje em coisas que me ensinou Acredito que dias melhores estão por vir E amores de verdade surjam no olhar Acredito que a gente, a gente possa Quem tá feliz, solta a voz Canta aí, vem Você dizendo Você dizendo E sai mil coisas pra falar Pra mim são difíceis de dizer Em sonho de amor sua voz Me chamar Me chamar Sei que parece clichê Salve-o Não há no ar Não há no ar Não tive que perder Se a verdade Não sei que foi difícil De lidar Sem ficar fechada Sem falar de amor Eu vim voltar Eu vim voltar Criando a barcar na solidão Você me fez sentir o coração forçar Do ver mesmo Se não voltar Queria te dizer Que aprendi a ser Com quem Desculpe Desculpe chegar Desculpe chegar Sem avisar Mas eu não consigo me esquecer Você dizendo Que já não me ama E sai mil coisas pra falar Pra mim são difíceis de dizer Em sonho de amor sua voz Me chamar Sei que parece um clichê Solta a voz Vem na palma da mão Canta o refrão, vai Eu vim voltar Que você me fez sentir Eu vim voltar Melhor Com você Melhor Eu vim voltar Com você Que foi difícil De lidar Sem ficar fechada Sem falar De amor Eu vim voltar 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 Você me fez sentir O coração forçar Vou ler Nem vou Se não voltar Eu vim voltar Eu vim voltar Eu vim voltar Eu vim voltar Com quem Quem Eu vim voltar Abra um coratão e canta em bem alto Cuida um pouco que eu perdi você Isso foi de enlouquecer Tanta paixão que ficou pra trás Não dá mais pra viver assim Tá doendo em mim tanta solidão Te jurei, meu amor, pra quê? Se agora eu não tenho você Onde anda o seu coração? Hoje eu sonhei com você Saudade de mim faz sofrer Tantas lembranças no ar Me fazem chorar Me fazem querer De novo encontrar você Tá doendo em mim tanta solidão Te jurei, meu amor, pra quê? Levante a mãozinha E desabafa, vai, desabafa Hoje eu sonhei com você Saudade de mim faz sofrer Tantas lembranças no ar Me fazem chorar Me fazem chorar Me fazem querer De novo encontrar você Hoje eu sonhei com você Saudade de mim faz sofrer Tantas lembranças no ar Me fazem chorar Me fazem chorar De novo encontrar você Você parece medida Tá tão estranho Me evita até Na hora de Prefere o seu corpo Tudo é motivo pra uma briga No seu olhar vejo mentira seu Chegou a desconfiança Se existe entre ele e todos Só tô tentando evitar o fim Mas em silêncio tudo diz que acabou E agora eu Não sempre será de mim sem o teu amor Se for pra se vingar daquela vez que errei Pagar o mal por mal não vai mudar o que passou Se isso me faz sentir melhor De mais mulher jogar na minha cara Vou trovar que onde existe amor É com o perdão que se for a dor Só tô tentando evitar o fim Mas em silêncio tudo diz que acabou E agora eu Não sempre será de mim sem o teu amor Se for pra se vingar daquela vez que errei Pagar o mal por mal não vai mudar o que passou Pagar o mal por mal não vai mudar o que passou Se for pra se vingar daquela vez que errei Se melhor se for pra se vingar Jogar na minha cara Vou provar que onde existe amor É com o perdão que segura a dor É com o perdão que segura a dor É com o perdão que segura a dor Faz falta Faz falta Eu não vou suportar Mais uma noite fria sem te ver Vem me aquecer É difícil esconder A dor da tua ausência Quem me vê Logo percebe Outros lados mexem Mas eles não sentem O amor que eu descei Guardado só o Brasil Faz falta A vida junto a mim Me falta Vontade de seguir nessa estrada Faz de volta A metade que está voltando em mim Faz falta A vida junto a mim Me falta Vontade de seguir nessa estrada Faz de volta A metade que está voltando em mim Em mim Eu não vou suportar Quem gostou faz o barulho Olha só você Depois de me perder Veja só você Prateado Você não quis ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Prata Que luxo O senhor na minha vida Hoje é você quem está Hoje sou eu quem não te quer Meu coração O meu coração Põe tira uma foto bonita aqui Você pode fazer Levanta a sua mão Balança e canta o refrão Você jogou fora O amor que eu descei Alô galera daqui bancada Alô meu povo do fundão Você jogou fora A minha ilusão A minha ilusão Alô com a paixão Alô com a paixão É tarde demais Que pena Alô balancinho Alô balança Alô balança Que pena Alô balancinho Céssio Frendas Vai tirar essa foto Hoje é você quem está Sofrendo amor Vem tudo ali Pois sou eu quem não te quer Meu coração O meu coração já tem um novo Levanta as duas mãos Levanta as duas mãos Pra eu tirar uma foto bonita agora Aproveita com as duas mãos pra cima Balança e canta Você jogou fora Você jogou fora Você jogou fora Céssio Freitas Isso não se... Você jogou A minha ilusão Louca paixão É tarde demais É tarde demais É tarde demais O amor que eu te dei O amor que eu te dei Sonho que sonho Isso não se parra Você jogou fora Laranja 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 É tarde demais Laranja Laranja Que pena Meu Deus Tem muita gente laranja hoje Que pena Alô Fabinho Que pena Se venha com o coração fechar O medo da tristeza do passado O medo da tristeza do passado Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída Coisas que não tem explicação De repente eu me entregui Não lutei, não resisti Quando menos esperava O teu perfume Me chama aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade E se encontrei No meu lugar Vai, ó! Vai, que lindo, hein! Ah, mas quem diria, amor Vou atravessar Essa alegria Meu amor Levei tanto tempo para inquicar Alguém que chegasse para me libertar Entre a grande e mais quente Dia Meu amor Esse sentimento no meu coração Meio pra acabar de mexer no meu coração Outra vez sentindo essa alegria Meu amor E de repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava O teu perfume estava aqui Espalhado Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade E se encontrei No meu lugar Meu amor Meu amor Esse sentimento no meu coração Meio pra acabar de mexer no meu coração Eu tenho pra acabar de mexer no meu coração Meio pra acabar de mexer no meu coração Meio pra acabar de mexer no meu coração Você sabe Precisamos conversar Eu jamais pensei em te deixar Você prometeu tentar se acostumar Não tenho nem palavras pra explicar E o que aconteceu não quero nem lembrar Eu preciso te abraçar, te beijar No teu coração No teu coração No teu coração Será que me deixou porque eu errei? Será que me esqueceu? Na verdade eu não sei Eu tenho medo de acreditar E esse só que é um pecado No meu lugar Existe pra mim o que sou pra você Se sou pouco ou nada É melhor nem dizer a minha vida Se eu também te amar Mas eu preciso te falar Toma cuidado com essa decisão E esse é intriga da oposição Que isso é intriga da oposição Isso é intriga da oposição Que seu querido te afogar de mim Que essa história não terminar aqui Acho que eu veneno eu não Eu não vou dentro de ti Eu não vou dentro de ti Eu não vou dentro de ti É tão ruim viver Para assim se ter a você Toma cuidado com essa decisão E esse é intriga da oposição Que seu querido te afogar de mim Nossa história não termina aqui Mas o que eu vou ver eu não vou desistir Tenho certeza de correr até o fim É tão ruim viver assim sem tempo Eu aqui olhando o telefone Escrevendo seu nome Esperando uma resposta que eu já sei E se eu sei por que que eu fico feito bobo Sempre cair no teu jogo Olha só, mas diria que eu não creio Esqueceu de me avisar Ok Eu quero Continuar agindo assim Tudo isso volta pra você Eu tento te entregar meu coração Você Não quer saber nem diz que não Parece que eu aqui não te quero Te faz sentir melhor, minha mulher Pra que tu continuou agindo assim Não vê que nesse tempo é pra mim Um dia você para pra entender Que tudo isso volta pra você Pra você Pra você Que tudo isso volta pra você E aí E aí Se inscreva no canal Eu sei que vou sofrer o tempo Nem seu nome, difícil vai ser te reencontrar E fingir que eu tô bem, que eu não me avalei E agir naturalmente pra você não ver Será, será Quando eu sou o meu coração chorando E se você já ouçou Vou fingir que tô sonhando Por um segundo acreditar Senhoras e senhores Bruno Cardoso A mulher Toda vez que eu lembro de esquecer Me lembro mais E tudo que eu faço tem um pouco de você Tentando te expulsadamente, mas você não sai Por isso eu não me sinto preparado pra te ver O máximo de barulho pra Bruno Cardoso Eu sei que vou sofrer o tempo É natural Eu vou fingir que vou sofrer o tempo Eu vou fingir que vou sofrer o tempo E fingir que tô sonhando Por um segundo acreditar E tudo que eu faço tem um pouco de você Eu tento te expulsadamente, mas você não sai Eu tento te expulsadamente, mas você não sai Eu tento te expulsadamente, mas você não sai Por isso eu não me sinto preparado pra te ver Eu tento te expulsadamente, mas você não sai Eu tento te expulsadamente, mas você não sai Por isso eu não me sinto preparado pra te ver Quer ser minha namorada Dividir um sonho novo De aliança e de mãos dadas Vou te perguntar de novo Pergunta De rolé pela cidade de Salvador Dei os sonhos e tamo junto, moleque Obrigado pelo carinho por ter vindo e curtindo o som É nóis Algo mudou em mim Depois daquele beijo que me deu Me sinto adolescente Quando você chega mais perto de mim Nunca me senti assim Canta Salvador Quer ser minha namorada Quer ser minha namorada Quer ser minha namorada Salvador Salvador Diz assim ó Boa noite, sem beijinho, dorme juntos separados É casal que o esposo da foto na veja não é de verdade É casal que se ama demais e preserva sua intimidade O que tem? Tem amor que é pirata, vambora! Quando a gente se... É mentira, é mentira E quando a gente se compreta essa felicidade É verdade, é verdade Quando a maré não tá pra fecho, o barco vira É mentira, é mentira Quando tá junto na alegria ou na diversidade É verdade, é verdade Joga a mãozinha pra cima, balança e canta o lalaiá, ouvir! Lalaiá, lalaiá A maré é tão sagrado pra quem sabe amar Jamais confunda amor com se acostumar Tem que buçar, apostar, tanto tempo Pra que o nosso sentimento possa renovar O pobreza é pintar amor Quando chega em casa, cada um vai pro seu lado Não tem cheiro, nem abraço, nem carinho Quero ver se cês sabem essa parte, vamos lá! Tem casal Quando a gente se... Tá chato, tá chato, tá chato! É mentira, é mentira É verdade, é verdade É verdade Quando a maré não tá pra fecho, o barco vira E se eu te disser que eu não tô nem dormindo Eu vejo na TV o filme repetido Pra matar o tempo onde eu volto os livros Mas quando a saudade sofre meu ouvido Quero ouvir! As vezes eu acordo assim Com furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar do nosso amor Da trajetória Vocês Tatuando Eu quero ouvir você Como um canal de beijar Nós tínhamos defeitos, tá? O meu tempo É tão difícil acreditar Não, não acabou, não acabou Venha, venha Vem uma pontinha Você se enxamou Esquece a vaidade Somos um casal de imigrantes Nós tínhamos defeitos Tão difícil acreditar Tem uma continha de Se existe amor Esquece a vaidade Se existe amor Esquece a vaidade Esquece a vaidade Esquece a vaidade Esquece a vaidade Muito obrigado Contrabaixo Gabriel Alves Esquece a vaidade Esquece a vaidade E afe Esquece a vaidade É a mesma que a gente faz Respeita Então, é muito bom 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 Cato E é muito bom Eu não sei onde é que a gente tá errando O que era perto tá distanciando E a gente tá fingindo que vão ver O nosso amor tá ficando em segundo plano Há tempos não falamos eu te amo E aí o que é que a gente vai fazer? Vem a nossa cama Que tem algo errado com a gente e disse que não Porque lá tão frio onde era tão quente Eu me pergunto como tudo se perdeu O que a gente tá fazendo com a gente Quem de nós deixou o nosso amor doente Nosso último beijo quanto tempo faz Eu nem me lembro mais Eu nem me lembro mais O que a gente tá fazendo com a gente Quem de nós deixou o nosso amor doente Nosso último beijo quanto tempo faz Eu nem me lembro mais O que a gente tá fazendo com a gente Quem de nós deixou o nosso amor doente Nosso último beijo quanto tempo faz Eu nem me lembro mais O que a gente tá fazendo com a gente Quem de nós deixou o nosso amor doente Nosso último beijo Eu nem me lembro mais Que ele nem me lembro mais Essa música é pra você que veio, curtiu, samba, fiatante, coração fechadinho Diz pra todo mundo Eu não sou de me entregar Chega no meu pagode O assunto muda só Eu não sou de me entregar Mas quem mandou Será que eu posso confiar Tô com medo, mas sei lá É que eu tô gostando Tô me apaixonando Por aí Eu nunca vi Nunca vi Namorando no meu coração de graça Esse teu olhar aí me descompassa Queria só gostar Mas tô amando Quem diria eu feito um bobo assim Queria só gostar Queria só gostar Mas tô amando Quem diria eu feito um bobo assim Você despeitou Você despeitou Amor em mim Eu não sou de me entregar Mas quem mandou Me olhar assim O que é que eu faço Agora O que vai ser de mim Será que eu posso confiar Tô com medo, mas sei lá É que eu tô gostando Vocês me ajudam Vocês me ajudam Canta ali vai Já deitando Quero ouvir Não foi cura Você despeitou Mais uma vez Não foi cura Queria só gostar Queria só gostar Queria só gostar Amor Quem diria eu feito um bobo assim Quem diria eu feito um bobo assim Você despeitou Amor em mim Eu não sou de me entregar Quem mandou você me olhar Joga a mão em cima Salvador Balança 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 Me canta Tô 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 Eu estou sem você, escondo uma razão pra te esquecer É você que tá iluminada, eu lembro as nossas jantes de prazer Eu estou sem você, a mão balança e canta com a gente Vambora, vambora! Você! Será que a gente pode se entender? Pensa que eu reparei que você passou o cara a madrugada inteira Quase me te reconheço É virando do avesso a minha carteira Procurando em minhas coisas algo que alimente Esse ciúme sem sentido E eu me servando E morrendo de vontade de transar contigo O que eu tenho? O que? Que lindo, que lindo! Meu amor é teu sem você Olha bem, olha bem Você vai notar, enfim Que dentro de mim o amor se fez E eu quero ouvir você O que eu não faria pra esse amor descer Que louco eu seria de perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Você me faz tão bem Você me faz tão bem, tão bem O que eu tenho que provar pra você acreditar Nada aconteceu Nada aconteceu Meu amor é teu sem você Achei que existiria eu Olha bem no meu olhar Você era do aparelho Que dentro de mim o amor descer Que dentro de mim o amor se fez Me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor descer Que louco eu seria de perder você Sem o seu carinho Você me faz tão bem O que eu não faria pra esse amor descer Que louco eu seria de perder você Sem o seu carinho Eu não sou ninguém Eu não sou ninguém Me faz tão bem, tão bem Quem tá amando canta assim, ó O amor faz isso com a gente Acertou Olha minha cara de contente Eu mudei Melhorei O amor faz isso com a gente Acertou Olha minha cara de contente Entrou no meu coração E se trancou Entrou no meu coração E se trancou Muito obrigado! É sem parar, Salvador Bora! E essa verão do sol vai se pôr Mexa comigo Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se quadra E a nossa oração O que? Mexa comigo Me faz um favor Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se quadra E a nossa oração O que? Bonito, mulher Saí pra curtir o som Por isso é que eu tô aqui E papai do céu é bom E cuida de mim Saí pra curtir o som Não deu pra curtir som Quem é pagodeiro Dá um grito É nessa viagem É nessa viagem Que eu fico à vontade Com a minha bagagem Tô junto com o tempo Eu sou positivo Não vai ter perigo Pra mim é na linha Tirando o mundo Sabendo chegar Eu vou que vou Quer saber? Quer saber? Onde o sol vai se pôr Quer saber? Onde fora o amor Quer saber? Você é comigo Sente a energia do nosso calor Sabe que a gente se quadra E a nossa oração É o som do tambor Você é comigo O que? Rapaziada! Sente a energia do nosso calor Lá no palco, lá no palco Com vocês no sul do Flavio Piúdo Abusadão! Saí pra curtir o sol Vamos agradecer a Deus por essa noite Vamos que vamos Pega no gancer Pega no ganjar Vamos que vamos, rapaziada A nossa oração Segue sendo sempre o som do trofone Muito obrigado pelo carinho, família E se você tá curtindo, faz barulho Saí pra curtir o sol Muito obrigado! Obrigado! E esse é novo, hein? Oi! Se saudade fosse água Coração do seu tava folgado E se o orgulho batasse Todos dois já tava enterrado E nesse jogo de descer E só teve Cada um de outra vez Que se é o outro Que vira até em ver Os beijos Mas me vejo por o quê? Você posta que tá bem Eu posto que tá baixa Você posta no vazio Eu posto na balada Mas os dois tão sozinhos acima Nós somos dois Tratadores de mentira Você posta que tá bem Eu posto que tá lança Você posta no vazio Eu posto na balada Mas os dois tão sozinhos acima Nós somos dois Tratadores de mentira Vamos de mais! Continua! Se saudade fosse água E o coração do seu tava folgado E esse orgulho batasse Todos dois já tava enterrado E nesse jogo de descer Eu sou um solteiro Cada um de outra vez Que se é o outro Que vira até em ver Os beijos Mas ninguém divulga Vem, vem, vem Você posta que tá bem Você posta no vazio Você posta no vazio Eu posto na balada Mas os dois tão sozinhos acima Nós somos dois Tratadores de mentira Você posta que tá bem Você posta no vazio Eu posto na balada Mas os dois tão sozinhos acima Nós somos dois Tratadores de mentira Você posta que tá bem Você posta no vazio Eu posto na balada Mas os dois tão sozinhos acima Nós somos dois Tratadores de mentira Você posta que tá bem Você posta no vazio Eu posto na balada Mas os dois tão sozinhos acima Nós somos dois Tratadores de mentira Ei! Mas os dois tão sozinhos acima Nós somos dois Tratadores de mentira Você posta que tá bem Você posta no vazio Eu posto na balada Mas os dois tão sozinhos acima Nós somos dois Tratadores de mentira E chate 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.